Mas Bate, tu por aqui? Então te escreve vivente, deixa o like e compartilha para todos os guris e gurias, porque eu sou do sul! No fim da guerra mundial, o mundo ocidental encontra-se com grande influência exercida pela posição dos Estados Unidos. Tornou-se assim o principal centro de irradiação da moda, cultura e as elites urbanas. Principalmente os jovens começaram a imitar o americano White of Leaf. Com rapidez, a juventude voltava as costas para suas raízes culturais, e os intelectuais riograndenses demonstravam sua insatisfação com aquele estado de coisas, e tinham a consciência que as pressões do modismo americano não sufocavam a cultura local, o Rio Grande, de resto do mundo todo. O Brasil estava saindo da ditadura de Getúlio Vargas, que havia amordaçado a imprensa, prejudicava o desenvolvimento e prática das culturas regionais. Com isso, perdia-se o sentimento de culto às tradições. Nossas raízes estavam ao esquecimento. Reflexo da proibição, demonstrações de amor ao regional, bandeiras e hinos dos Estados foram simbolicamente queimados em cerimônia, no Rio de Janeiro, e diante de tudo isso, os gaúchos estavam acomodados àquela situação apática sem iniciativa. Em agosto de 1947, em Porto Alegre, ecolidiu forte uma proposta de esperança e liberdade e o amor à terra. Tinha vez e lugar. Jovens estudantes, oriundos do meio rural, de todas as classes sociais, liderados por Paixão Cortes, criaram um departamento de tradições gaúchas, ou seja, o primeiro CTG, do Colégio Júlio de Castilhas, com a finalidade de preservar as tradições gaúchas, mas também desenvolver e proporcionar uma revitalização da cultura riograndense, interligando-se e valorizando no contexto da cultura brasileira. Dentro deste espírito é que surge a criação da Ronda Crioula, estendendo-se do dia 7 ao dia 20 de setembro, as datas mais significativas para os gaúchos. Entusiasmados com a ideia, procuraram a Liga de Defesa Nacional e contataram o Major Darcy Vignoli, responsável pela organização das festividades da Semana da Pátria. Abrindo um parênteses muito importante, vou contar um pouco da história e significado da Chama Crioula. Em 1947, beirando a meia-noite do dia 7 de setembro, um grupo de oito estudantes, todos oriundos do campo, liderados por Paixão Cortes, teve a ideia de retirar uma centelha da pira da pátria em Porto Alegre, utilizando um cabo de vassoura com trapos de pano atados na ponta. Este gesto simbólico, que nasceu quase que de forma instantânea, sabe-se hoje foi de uma magnitude ímpar, impensável na época, pois foi o pontapé inicial, a base nascedora do movimento tradicionalista gaúcho, que hoje está implantado em todo o estado do Rio Grande do Sul e espalha-se cada vez mais Brasil afora. E o desejo de que a mesma aquece o coração de todos os gaúchos e brasileiros durante até o 20 de setembro, data magna e especial. Nesta oportunidade, Paixão recebeu o convite para montar uma guarda de gaúchos puxados, em honra ao herói farrapo, David Canabarro, que seria transladado de Santana do Livramento para Porto Alegre. Paixão Cortes, para atender um honroso convite, reuniu um piquete de oito gaúchos puxados e, no dia 5 de setembro de 1947, prestaram homenagem a Canabarro. Este piquete, hoje conhecido como Grupo dos Oito, ou piquete da tradição, primeira semente que seria seguida no ano seguinte, na criação do 35 CTG. Antônio João de Sá Siqueira, Fernando Machado Vieira, João Machado Vieira, Silso Campos, Cícero Dias da Costa, Orlando Jorge da Grázia, Ciro Dutra Ferreira e João Carlos Paixão Cortes, seu líder. Durante o cortejo, o Grupo dos Oito, os jovens estudantes, conduziam as bandeiras do Brasil e do Rio Grande e do colégio Júlio de Castilhos. 35 CTG continua sendo uma das bases do movimento tradicionalista gaúcho. Paixão Cortes e o Grupo dos Oito trouxe e devolveu o sentimento, a cultura e o tradicionalismo. Em um próximo vídeo, você vai conhecer o homem que descobriu o verdadeiro gaúcho, João Carlos Dávila, Paixão Cortes, nascido em 12 de julho de 1997, em Santana do Livramento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho